Quando eu não posso conter As lágrimas que caem no chão Quando a dor e o medo tomam conta do meu coração Eu chamo por você Eu grito por você Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão De me socorrer Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão De me socorrer Quando me faltam palavras E quando a fé e a esperança Começam a me delixar O que vocês fazem? Eu grito por você Eu grito por você Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão De me socorrer Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão De me socorrer É o teu amor Que me sustenta E dá forças Forças pra lutar Até o dia amanhecer Eu vou lutar Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão Grita! Eu vou lutar Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão Eu vou lutar Eu vou lutar Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Esperando tua mão Esperando tua mão De me socorrer Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Esperando tua mão Oh, 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 oh